Olha essa mensagem aqui que vai ser compartilhada nesse momento. Você liga aí, fica até o final. E eu vou falar bem baixinho aqui, porque eu tenho vergonha de falar isso. Sabe o que está acontecendo na nossa igreja? A gente está trazendo muitos costumes para dentro da nossa igreja. Práticas que não pertencem a nós, queridos. E eu vou falar uma coisa com muito carinho no meu coração. Eu não vim aqui para bater em ninguém. Eu vim aqui para que a gente possa acordar, para que a gente possa entender que nós estamos vivendo no tempo do fim. Estamos sim no tempo do fim e precisamos permitir que o Espírito Santo faça uma mudança radical em nossas vidas. Precisamos viver conforme o caráter do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se nós permitirmos, com certeza, nós seremos bem-aventurados. Existem situações difíceis na igreja hoje? Sim. Em que as pessoas chegam até em alta voz dizer que roupas que não são adequadas chegam a dizer que é normal. Meios que não é para estar, às vezes as pessoas dizem que não tem problema nenhum. Está uma situação difícil. E o que se entende nisso é que está havendo uma grande apostasia, não da liderança, mas, infelizmente, de muitos fiéis da igreja. Ou eu ando conforme a palavra de Deus, conforme Ele pede, ou, infelizmente, eu farei parte daqueles a qual Cristo vai dizer, apartai-vos de mim. É verdade? Então, examinai-vos, como Paulo disse, examinai-vos a vós mesmo, para saber como que está a sua fé, para saber como é que está o seu caminho, para saber como é que está o seu pensamento, se está conforme assim diz você ou se assim diz o Senhor. Tá bom? Então, que Deus te abençoe. Acompanhe aí a mensagem, essa pequena pregação. O link da mensagem completa está aqui na descrição, para que você possa acompanhar na íntegra, tá bom? Olha só, acompanhe aí nesse momento. Gente, eu vou dizer uma coisa. Vocês sabem quantos membros nós temos aqui na nossa União Central Brasileira? Sabem? Nós temos 300 mil adventistas. Está batendo na trave, mas vamos arredondar aqui, 300 mil adventistas. Nós temos um programa na nossa igreja, na nossa união, que é o incentivo para que as pessoas possam levar Jesus a outras pessoas. Sabe quantos porcento nós temos ali de pessoas dos 300 mil? Eu vou dar uma estatística do ano passado. Eu acabei esquecendo de pegar essa... Atualizar esses dados. O ano passado, nós tínhamos aí em torno, mais ou menos 280 mil, mais ou menos. Apenas 28 mil dos membros estava registrado que dava estudos bíblicos. Isso quer dizer que 10% da igreja estava envolvida com a pregação do Evangelho. A gente vê aqui essas características desses cristãos. A comunhão, a oração, a missão. No período da igreja primitiva, o que foi derramado isso aqui? É o reflexo de um derramamento de quê? Da chuva? Da chuva? Temporã. Nesse período foi a chuva temporã. As pessoas pregavam. E vai haver um tempo que haverá o derramamento da chuva serúdia. Nós devemos clamar a Deus para que isso seja o quanto antes na vida dos cristãos. Eu quero ler com vocês aqui um texto do Espírito de profecia. Onde Ellen White, ela fala algo muito especial que muito me chama a atenção. Ela diz assim. Ela diz o seguinte. Em visões da noite, passaram perante mim representação de um grande movimento reformatório de Deus. Viu-se um espírito de intercessão tal como se manifestou antes do grande Pentecoste. Ela estava falando, se referindo à chuva serúdia que cairá, mas falando que era como o período ali da chuva temporã. Viu-se centenas e milhares visitando as famílias e abrindo perante elas a palavra de Deus. E aí eu pergunto, queridos, faremos parte desta, ou estamos fazendo parte desta visão de Ellen White? O que que ela disse aqui? Que no tempo do fim, as pessoas sairiam para poder pregar o Evangelho. Abrindo, batendo nas portas, visitando as famílias e levando Deus para essas famílias. Eu tenho parentes em uma outra determinada denominação e eles saem todos os domingos batendo na porta da casa das pessoas para levarem uma meia-verdade ou, quem sabe, praticamente, bem, enfim, vocês entenderam. Nós temos a verdade e às vezes nos comportamos como se não tivéssemos. É verdade ou não? É verdade, queridos. Quando nós vamos no livro de Ezequiel, eu não vou ler essa passagem agora devido ao nosso tempo, mas vou contextualizar com vocês e vocês vão me entender muito bem. No livro de Ezequiel, no capítulo 37, a partir do versículo 2 ali, A gente vê que Deus, ele fala para Ezequiel profetizar. Profetizar sobre o quê? Sobre um vale de ossos? Vale de ossos secos. O que que aquele vale de ossos secos representava? Você sabe? Se você não sabe, você vai saber agora. O profeta Ezequiel, Deus pediu para ele, profetize sobre esse vale, é uma visão que ele teve. Deus deu uma visão para ele falando, profetize sobre o vale desses ossos secos. Aquele vale de ossos secos representavam os cristãos, que estavam morrendo espiritualmente e Deus queria que eles ressuscitassem. Sabe porquê? Deus chamou o seu povo para que eles pudessem ser uma influência neste mundo, ali naquela região em que eles estavam vivendo. Porém, eles estavam absorvendo os costumes pagãos. Eles estavam colocando em prática aquilo que Deus não desejava para a vida deles. E eu vou falar bem baixinho aqui, porque eu tenho vergonha de falar isso. Sabe o que é que está acontecendo na nossa igreja? A gente está trazendo muitos costumes para dentro da nossa igreja. Práticas que não pertencem a nós, queridos. E eu vou falar uma coisa com muito carinho no meu coração. Eu não vim aqui para bater em ninguém. Eu vim aqui para que a gente possa acordar, para que a gente possa entender que nós estamos vivendo no tempo do fim. Eu preciso ser diferente do mundo. Eu não posso ter as mesmas práticas do mundo, queridos. onde muitos jovens vivem uma vida marital. E dizem, o que é que tem? Todo mundo faz. A gente tem que viver antes para ver se vai dar certo. E essa prática tem entrado no mundo cristão. Quer ver uma outra coisa? Mulheres, vocês representam a Cristo no que vocês vestem, no que vocês usam. Hoje está difícil da gente identificar quem é adventista ou não dentro da igreja. Antes a gente chegava lá na recepção e a gente via uma mulher de unha vermelha, de brinco, de joias. E a gente falava, seja bem-vinda. Que você possa ser muito bem-vinda aqui. Nós fizemos um evangelismo juntas. E eu fiquei na recepção. E eu fui dar as boas-vindas a essa pessoa, achando que era uma visitante. Mas ela falou, não, eu sou membro aqui da igreja. Já sou muito tempo membro aqui da igreja. Isso talvez não seja um meio de salvação. Mas se eu preciso ser a luz do mundo, se eu preciso ser diferente, eu não posso usar as mesmas coisas que o mundo usa. Entendem? É muito simples, queridos. Com os decotes, com as roupas, vocês entendem? Todas nós temos algo, todos nós temos algo em casa, né? Ali, que a gente pode chegar e falar assim, espelho, espelho meu, né? Vira, vai de lado, vai de frente, vai fazendo aí. Eu estou de acordo com o que Deus quer que eu vista? Enfim, vocês já entenderam essa mensagem? Sabe, o povo estava assimilando as culturas do mundo. E Ellen White diz mais ainda para nós. Que o Senhor tenha misericórdia de conceder seu Espírito Santo ao coração daqueles que agora se encontram em estado de comodidade para que deixem de dormir como os outros e se tornem vigilantes e sóbrios. Jesus está voltando. Precisamos orar como Jesus orava, nos relacionando com o Pai, como Ele se relacionava. Nós devemos trabalhar pelos perdidos, pela salvação dos perdidos. E se nós estamos perdidos aqui dentro da igreja, se tem alguém que se sente perdido, Deus, Ele te perdoa. Deus quer que você tenha uma virada na sua vida e que você faça um novo conserto com Ele, queridos. O que nós não podemos permanecer é perdidos dentro da igreja. Sabe, para os discípulos de Jesus, pregar o Evangelho era um estilo de vida. Não era uma obrigação, mas era um estilo de vida. E é isso que a gente deve viver. Eu vou contar um exemplo aqui, não é para me gloriar nada disso, mas porque eu tenho as minhas amigas aqui que viveram isso comigo. A Meire e a professora Glaucia, nós estávamos reunidos com as esposas de pastores para um momento de confraternização em um estabelecimento. E ali quando a gente estava terminando para a gente ir embora, eu falei com elas, vamos orar? Tem alguém que tem um pedido de oração? Vamos orar juntos aqui. Demos a mão ali dentro daquele estabelecimento, oramos. Não foi uma oração rápida, a gente ficou um bom tempo de mãos dadas orando. E a dona do estabelecimento, queridos, enganam vocês que as pessoas não estão te vendo. A dona do estabelecimento, depois que nós terminamos, nós nos viramos e falamos para ela assim, a gente pode orar com você? e ela falou o seguinte, eu me arrepiei toda de ver vocês orando. Eu preciso dessa oração. Por favor, orem comigo. E a gente orou com elas. foi um momento muito especial. A gente deu o endereço para ela da igreja, ela falou que iria. Eu não sei se ela foi, nós estamos com o telefone dela. que o Espírito Santo possa já trabalhar naquele coração. Porque com certeza, ela também tem um grito dentro do seu coração. Aqui como, assim como aquele Bartimeu. Eu falei para vocês que os discípulos tinham isso como um estilo de vida. Que esse seja o seu estilo de vida também. Em uma meditação do pastor Ayrton Killer, que era o nosso presidente aqui da divisão sul-americana, eu separei um texto de uma meditação que muito me chamou a atenção. E a meditação dizia assim, eu vou pegar apenas um textinho aqui. O título da meditação era Você é pescador? E aí dizia assim, Especialistas apresentavam projetos para pescar em águas mais profundas e alçar peixes de outras cores. Mas nem os palestrantes, nem os pescadores saíram para pescar. Saíam para pescar. Eles eram técnicos, eles eram instrutores, mas eles mesmo não praticavam. Todos eram chamados de pescadores, conheciam as melhores teorias, tinham a melhor estrutura e os melhores equipamentos, mas apesar de tudo, não sabiam pescar. Vocês entenderam esta mensagem? Esta é a sua vara de pesca. Esta deve ser a minha vara de pesca. Deus te chama para esta missão. E eu fico imaginando quando eu leio sobre isso, eu fico pensando naqueles pioneiros lá do passado que pregavam o Evangelho, que eles tinham as dificuldades de locomoções. Eu fico imaginando Guilherme Miller, a senhora White, até mesmo os discípulos, se eles tivessem em mãos o que nós temos, que são as redes sociais, o telefone que hoje a gente se comunica quem está lá do outro lado do mundo. E aí eu fico pensando assim, quem sabe Pedro, João, assentado ali na praia e cutucando um ao outro, falando assim, e aí Pedro, quantas mensagens você passou hoje? Você já falou de Jesus aí nas redes sociais? certamente eles usariam essa ferramenta. Hoje nós temos essa ferramenta, queridos. Para você dar um estudo bíblico, você não precisa nem mesmo sair de casa. Você não precisa sair de casa. E é tão gostoso quando você faz isso, porque a pregação do Evangelho, ela, o maior beneficiado somos nós, ela nos fortalece, ela nos edifica, porque eu não posso falar de quem eu não conheço. Sabe, Deus quer, Deus busca, homens e mulheres para um chamado muito especial. E Deus chama você também. Sabe, você quer viver por Jesus? Tem você esse desejo de viver por Jesus? Que Deus te abençoe. Fica aqui o meu forte abraço para você aí em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te abençoe, te ilumine, te guie, te restaure, te transforme, te purifique e que você seja uma pessoa bem sucedida na seara do Senhor. Tá bom? Vamos cumprir fielmente com o que Deus colocou em nossas mãos. Eu tenho certeza que seremos felizes no nome de Jesus. O link da mensagem completa está aqui na descrição, tá bom? E o meu convite para você é se inscrever aí no canal, vem fazer parte dessa família aqui, nessa plataforma, aqui no canal Ensino Eterno 7. E não esquece de deixar o teu gostei no vídeo porque o YouTube entende que o conteúdo é bom e ele passa a recomendar esse vídeo para mais pessoas. Comenta aí também e mais outro convite, não esquece de compartilhar para que mais pessoas possam ter acesso a essa mensagem, tá bom? Então fica aqui o meu abraço para você em Cristo Jesus e não esquece de compartilhar.